Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com mais um grande arranha-céu na cidade de Itapema. E aí 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 Svedem Dalo, Itapema 60 pavimentos com lojas comerciais Construção, Dalo Empreendimentos É isso pessoal O que acharam do projeto? Deixem nos comentários Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal Um abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho